Ok, ok, agora nós vamos para a casa do João Kleber, tá tudo bem? Já teve alta, voltou para casa? Ok, ok, Andréia Coraza, cadê o João Kleber? Eu quero vê-lo, tá tudo bem? Boa noite! Boa noite, Nelson, boa noite, Flávia, tá tudo bem? Hein? João está aqui do meu lado, feliz da vida, se recuperando. Aliás, eu já vou logo perguntando para você, você está com vontade já de voltar a trabalhar? Olha, hoje não. Hoje porque eu estou me recuperando, graças a Deus. Olha, Nelson, Flavinha, obrigado aí pelas mensagens, obrigado a todos os colegas, os amigos da RTV, a Milcari, o presidente da RTV, que de pronto ligou, se preocupou, o Marcelo de Carvalho, que de pronto se preocupou, ele, a Dani, a Simone, ligaram direto para a Mara, e eu fiquei muito feliz. E as pessoas que gostam do meu trabalho, os amigos que ficaram sabendo de última hora, muito obrigado a todos vocês, já estou respondendo o possível a todos. Mas, graças a Deus, e graças, né, que foi o cirurgião que me atendeu lá no Sírio-Libanês, e também o doutor Sérgio, mas estou aqui, vivo, de pé, pronto para o outro, que eu não estou afim, não. Pelo amor de Deus. Mas, João, na hora que você recebeu o diagnóstico, todo mundo elogiou você, todo mundo disse o quanto você foi corajoso, a Mara foi uma das que mais falou isso para a gente, durante, na sexta-feira, enquanto você estava no quarto se recuperando e tal, mas a hora que você recebeu a notícia, de verdade, lá no fundo, deu aquele medinho, no fundo, no fundo. O João Kleber, ele mora na região aqui de Alphaville, o sinal não está pegando muito bem. Só para a gente ficar bem feliz, daqui a pouquinho eles vão contar para a gente essa novidade, né, Nelson, que eles vão se casar. Voltou a conexão, André Coraza? Não, a gente não sabe, né, não é possível. A gente coloca na mão de Deus o doutor Perim. Mas, eu tinha certeza que, até porque não é uma cirurgia, é um procedimento, né. O que é esse procedimento? Eu tinha, primeiro, outra coisa, eu não sentia absolutamente nada, não sentia nada, não sentia dor, não sentia cansaço, não sentia nada, zero, zero. Eu fiz exame de rotina, inclusive a massa da RTV, a massa falou, João, faça um exame de rotina, é bom, vai ver o coração, está falando, mas eu senti nada, bom. Mas, todo ano, eu faço, nesse período, um exame de rotina, faço exame completo, cardiológico, hemograma, tudo, tudo, né. Muito bem, aí eu fiz, o doutor olhou, o doutor Sérgio olhou, falou assim, olha, tem uma coisa aqui, importante é a prevenção, né, isso que eu estou dizendo, prevenir, né. Aí, o egométrico, o coração, é fundamental. Ele olhou o meu exame, cadê o lado da parte do egométrico, que é o da esteira, falou, tem alguma alteração aqui, mas vamos fazer um outro exame. Aí, fez um exame mais detalhado, e, nesse exame, constava que uma das minhas artérias estava com 70, que é sério, e uma com 95, lá, estava com problemas nessa artéria de entupimento, né. 95 é o risco total do infarto, de uma fatalidade, e, mesmo se tivesse um infarto, a musculatura do coração, ela fica prejudicada. Então, o que, graças a Deus, por isso que eu tenho fé em Deus sempre, né, isso é importante, Nossa Senhora da Aparecida, que está ali, minha Fátima, que eu, são minhas santas, que eu sou devoto, é importante, importa a religião, todo mundo tem a sua religião, respeito todas, né, mas o importante foi que, naquele momento, né, foi fundamental, porque eu pude fazer, colocar esses dois estentes, né, estentes aqui, dois, um de 70, outro que estava com 95, e o meu coração ficou zerado, as artérias foram desentupidas, isso protege por ré da vida, atividade normal, um cidadão normal, porque eu não fiz uma cirurgia cardíaca. Eu poderia ter feito uma cirurgia cardíaca, caso eu tivesse tido um infarto, entendeu? Então, hoje, meu coração, ele está zerado, até mais protegido hoje do que quando estava, entendeu? Isso que é mais importante saber, porque a musculatura do meu coração não foi afetada, graças a Deus, porque foi a tempo. Quer dizer, eu fiz esse tipo de sistema lá, como eles falam, esse procedimento, que é o termo que eles usam, né, de colocar os estentes antes de ter um infarto, porque aí depois é complicado. Oi, Flavinha, você quer fazer uma pergunta para o nosso amigo João? Pode fazer. Boa noite, Andréa. Está aqui te ouvindo. Boa noite para o João, mando um beijo para ele, eu torci muito, fiquei assustada com essa notícia, até mandei um WhatsApp para ele. Eu quero saber do João agora, o que muda na vida dele a partir desta segunda chance, se podemos dizer assim. Flavinha mandou um beijo para você, disse que ficou bastante assustada com o que aconteceu, te mandou até uma mensagem via WhatsApp, e aí ela quer saber o que mudou nessa, vamos chamar assim de segunda chance que você teve, o que mudou na tua vida? Olha, eu acho que o que mudou é eu ficar sempre atento às coisas da minha saúde, em primeiro lugar. E hoje eu acho que a gente sempre tem um toque de Deus para poder ajudar as pessoas. É fácil dizer da boca para fora, agora é o momento, porque normalmente vem aquele sensacionalismo, agora eu vou ajudar o Instituto não sei do quê, agora eu vou ajudar o Instituto não sei do quê. Primeiro que eu não vou ajudar nada, o que eu posso fazer é contribuir, como artista, como pessoa pública. O que eu posso fazer é sempre alertar as pessoas à prevenção, mas de tudo, não é só de coração, do câncer, das mulheres, os homens, da próstata, de vários, vários, vários. Quer dizer, a prevenção. E outra, qualquer governo de qualquer país do mundo, se soubesse que a prevenção é mais barato para o Estado do que curar um doente, ele ia ver que ele gastaria muito menos na prevenção do que, já que estamos falando tanto nesse momento da previdência, negócio de previdência, previdência, então, um dos momentos importantes é cuidar da prevenção para que não tenha que pagar previdências futuras, enormes, de valores absurdos, de futuros idosos ou não idosos, pessoas que se aposentam por invalidez ou por qualquer outro motivo, por questão de saúde. João, eu quero te agradecer, obrigada por nos receber aqui na sua casa, a Mara também, obrigada por nos receber aqui. Obrigada por vocês de terem vindo aqui, vocês sempre muito carinhosa. Beijo, Nelson, um beijo, Flavinha. Flávia, Nelson, é com vocês aí no estúdio. Um beijo, Nelson. Ok, ok, João Kleber. Agora não vai falar, para, para, para. Agora não para, não para, não para. Não para, não para, não para, adorei. Tá bem, olha. Um beijo para o João e para a Mara. Aliás, eu quero esse... Andréia, traga esse cachecol que eu quero usar em Campos do Jordão. O João Kleber é sempre muito elegante, né, Nelson Rubens? Essa é a marca dele.